Olá, meu aluno, minha aluna! Nesta aula nós veremos logaritmos decimais. Eu começo contando a parte histórica. A expansão marítmica inglesa começou durante o reinado da Elizabeth I. Ela quis expandir o seu território e atrair riquezas para o seu país. Só que isso tinha que ser feito evitando ao máximo um conflito com o Império Espanhol do rei Felipe II. A Espanha da época era o império mais forte do mundo. Qual foi a estratégia que a Elizabeth tomou para ficar mais rica evitando brigar com o seu vizinho? Ela adotou a pirataria. A Elizabeth contratava piratas para que eles saqueassem os galeões espanhóis que navegavam abarrotados de prata. Um pirata que é contratado por um país para atacar navios de outros países se chama um corsário. Alguns dos principais corsários ingleses foram o Walter Rillay e o Francis Drake. O Walter Rillay, antes de ser corsário, trabalhava no tráfico de escravizados e, inclusive, ele esteve no Brasil com esse propósito. Só que ele é mais famoso por ter sido o líder da expedição que fundou a primeira colônia de ingleses na América, a Virgínia. O nome do território foi dado em homenagem à rainha Elizabeth I, a rainha virgem. Mas o grande corsário inglês foi o Francis Drake. Ele foi o primeiro inglês a circunnavegar a terra e foi ele que capturou, certa vez, um navio espanhol que tinha tantas toneladas de prata e, quando ele levou todo aquele metal para a Inglaterra, aquela quantia foi suficiente para pagar todas as dívidas que a Inglaterra tinha com outros países e, além disso, bancou por um ano inteiro todos os gastos da coroa. Quando um pirata estava navegando, ele tinha que ter a bordo um astrônomo. O papel desse astrônomo era fazer os mapas, traçar as rotas de navegação e, depois, pegar aquele papel, olhar para as estrelas e ver que estavam navegando no sentido correto. Thomas Herod foi, em 1585, o astrônomo que estava no barco do Rely. Ele foi o matemático, cientista, astrônomo responsável justamente por aquela viagem que saiu da Inglaterra e foi até aquilo que hoje é os Estados Unidos. Você, com certeza, já utilizou uma coisa que o Herod inventou. Os símbolos de menor e de maior. Quando você escreve, por exemplo, 2 menor do que 5, esta notação aqui foi criação do Herod. Antes de entrar com os logaritmos, deixa eu mostrar um mapa aqui. Este matemático, o Edward Wright, em 1589, participou de um ataque dos navios da Inglaterra, que está aqui em cima. Aqui embaixo está a Espanha e tinha uns navios por aqui, assim, nas ilhas de Açores. Então, aqui nós temos um matemático que foi pirata e aqui eu tenho um dos mapas que os ingleses daquela época utilizavam justamente com o propósito de traçar rotas de navegação aqui, para capturar os galeões espanhóis. Bom, finalmente vamos aos logaritmos. Em 1614, nós já vimos, em outra aula, que o Nepper desenvolveu os logaritmos. Ele publicou um livro sobre o assunto. O Wright, quando soube disso, na hora percebeu, nossa, essa ferramenta vai ajudar em muito as navegações que eles faziam. O trabalho do Nepper foi escrito em latim. O Wright foi a pessoa que traduziu do latim para o inglês, de tal maneira que mais pessoas seriam capazes de ler e utilizar os logaritmos para os seus estudos de navegação que envolvem a astronomia. E o Wright tinha um amigo. O Briggs. O Briggs era professor de matemática na Universidade de Oxford e que tinha os mesmos interesses. Navegação, astronomia, construção de mapas. Este aqui traduziu o trabalho do Nepper e este aqui foi visitar o Nepper. O Briggs saiu da Inglaterra, foi até a Escócia, em duas oportunidades. Em 1616, houve um encontro entre esses dois. Em 1617, outro encontro entre eles. O que é que o Briggs foi lá falar com o Nepper? É o seguinte... O que é que o Briggs foi lá falar com o Nepper? Com notação moderna. Nós escrevemos assim, ó. Eu tenho uma exponencial de base B. O que ela faz é pegar um X e levar num N. Se eu falei exponencial de base B, eu terei um logaritmo com a mesma base. Só que o logaritmo pega o N e devolve o X. O que uma faz, a outra desfaz. A exponencial de base B leva o X no N. O logaritmo com a mesma base vai pegar o N e devolver o X. As conversas entre Nepper e Briggs tratavam do seguinte tema. Qual é a base que é mais útil para as contas que eles precisavam fazer? Essas contas de navegação e astronomia. E, depois de discutir bastante, eles concluíram que a base 10 deveria ser aquela adotada. Porque isso aqui é uma regra que vale para qualquer base. Com algumas restrições. A base tem que ser maior do que zero e tem que ser diferente de 1. Detalhes técnicos. A ideia é, essencialmente, eu posso escolher um número aqui. E vale essa história de trocar de exponencial para logaritmo. Eles fixaram que a base 10 seria bem útil para as navegações. Vai surgir aí a primeira convenção. Eu deveria escrever assim. Logaritmo de N na base 10. Só que, quando a base é 10, a gente não escreve. Só põe assim. Logaritmo de N. Toda vez que alguém escreve apenas logaritmo de N, o que essa pessoa está falando é o logaritmo de N na base 10. Feita a convenção, vamos ver o seguinte. Eu vou começar aqui com 10 elevado a menos 2. Eu quero mostrar uma propriedade. Isso aqui é 0,01. Em termos de logaritmos, eu posso escrever assim. A base é 10 e eu nem coloquei ali. E não vou colocar. A exponencial leva o menos 2 no 0,01. Ah, então, o logaritmo pega o 0,01 e leva no menos 2. O 10 elevado a menos 1. 0,1. A base é 10. Estou falando em logaritmo de base 10, aquele em que não se escreve a base. Se a exponencial leva o menos 1 no 0,01, o logaritmo vai pegar o 0,01 e levar no menos 1. 10 elevado a 0 é 1. Tá, é o logaritmo de base 10. Como é que é? A exponencial leva o 0 no 1? Ah, então o logaritmo leva o 1 no 0. Vou fazer mais 2. 10 elevado a 1 é o próprio 10. Base 10, logaritmo de base 10. A exponencial está levando o 1 no 10. Então, o logaritmo vai levar o 10 no 1. 10 ao quadrado é 100. Então, aqui eu vou escrever o logaritmo. O 2 foi levado no 100 pela exponencial. Então, o logaritmo pega o 100 e leva no 2. O que é que eu quero que você entenda? Que eu posso fazer esse processo de uma maneira rápida. 1, 0, 0. Eu tenho dois zeros. A resposta é 2. Eu estou falando em logaritmos decimais. A base é 10. 1, 0. 1 e 0. Eu tenho um número zero aqui. A resposta é 1. Eu posso entender da mesma maneira aqui. Eu tenho 0 e 1. É assim, 0,1. Isso aqui dá menos 1. A quantidade de zeros que eu tenho aqui, só que com sinal negativo. Eu posso carregar a mesma ideia. 0,01. Começa com zero, depois vem um monte de zeros e 1. Eu tenho dois zeros no total. A resposta é menos 2. A quantidade de zeros determina a resposta. Deixa eu ser mais claro. Vou botar aqui. O logaritmo de mil. Diretamente, qual é a resposta? Como é que eu faço? Eu estou falando em números ao estilo. 10, 100, mil, 10 mil, 100 mil. É 1 seguido por vários zeros. Eu tenho três zeros aqui. Ah, então a resposta é 3. A quantidade de zeros determina a resposta. Deixa eu fazer um ali em cima. Porque tem aquele cuidado que é o seguinte. Aqui eu vou falar em logaritmo de 0,001. Aqui também vale essa história de contar a quantidade de zeros. Desde que eu pegue o primeiro. Eu vou pegar desde o primeiro. Eu tenho mais dois ali. Eu tenho três zeros. Então, isso aqui dá menos três. Deixa eu ver se eu fui claro. Eu vou pegar aqui. O logaritmo de... Isso aqui. 1 milhão. Quanto que vale? Basta contar a quantidade de zeros. Três, seis zeros. A resposta aqui é mais seis. Está aí o logaritmo de... Isso aqui. A resposta é dada também pela quantidade de zeros. E tem que contar aquele zero lá da frente. Eu escolhi aqui. Aqui tem três. Aqui tem seis também. Aqui é menos seis. A quantidade de zeros determina a resposta. Seis zeros aqui. Mais seis. Aqui eu tenho seis zeros também. Só que é um número ao estilo. Zero vírgula. Um monte de zeros. Um. A resposta é menos seis. E para fechar, esses exemplos que eu fiz, que deram mais um, mais dois, menos três, até que foram fáceis. Difícil mesmo? O logaritmo foi o trabalho que o Briggs fez depois. Ele determinou, por exemplo, quanto que vale o logaritmo de dois. Isso aqui deu zero vírgula trinta e um aproximado. Depois daqueles encontros entre o Nepper e o Briggs, o Briggs começou a calcular os logaritmos de números de números como dois, como três. Isso aqui é super difícil. Por exemplo, aqui no primeiro caso, ele viu que dez elevado a zero vírgula trezentos e um, aproximadamente, dá dois. E dez elevado a esse número aqui, zero vírgula quatro sete sete, aproximadamente, dá três. Ele ficou vários anos encontrando os logaritmos de outros números. Foi fácil ver quando era dez, cem, mil, zero vírgula um, zero vírgula zero um. Isso aí foi tranquilo. O que o Briggs fez foi ver aqueles que são mais complicados. Então, a partir daí, nós vemos em outra aula, em que eu vou mostrar o que é uma tábua de logaritmos. E eu também estou devendo, por exemplo, por que é que os logaritmos facilitam as contas. Até agora, eu só estou falando, ah, facilita, 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 mas não mostrei. Isso também é em outra aula. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, porque falta bastante ainda. Nós nem fizemos as contas que simplificam as aplicações, todo o resto dos logaritmos. E é isso daí. E aí E aí E aí E aí O que é isso?